Graças a Deus que encontramos mesmo, duas mesas. Qual é o que? Tu quer a jacadeira? Mussarela, bastante feijo. Tem batatinha não, né? Não tem batatinha, perguntou. Puxa, eu compro. O que é mais? Eu não sei. Vocês tem como comprar? Qual é, Bé? É Guaraná. É Guaraná. Viu? Bem caprichada, Mói. Bastante queijo. Olha as crianças. Vou aumentar o zoom, porque tem que aumentar. Meu Deus. As crianças ainda estão brincando, pá. É, nós chegamos a meia tarde e está pouca gente aqui. Mãe, mãe. Mãe, a mãe é a comida. As crianças. É que é a boa essa criança. Já que vai dar, Pai e Senhor. Tchau. Mãe, a mãe é a comida. Ô, Glória, é só louvar a Deus, né? Queria ser criança de novo. Ó, pra brincar no parque. Muito bom. Encontramos duas mesas. A mesa está suja, mas não tem problema, né? Tem um paninho pra limpar. E aí ele foi buscar lá o que nós vamos comer hoje. Quer o que mais, Bé? Quer comer nada, não? Ah. Sovete. Pronto. Sovete. Sovete, Azirão. Vamos comer logo salgadas, Azirãozinho. Dá aí um tchau, Azirão. Acabar e comer. Não é?